Desculpa Esmeralda, vou garantir que você não tenha morrido por nada, vou caçá-lo como o cachorro que ele é. Desculpa Esmeralda Desculpa Esmeralda Desculpa Esmeralda Desculpa Esmeralda Desculpa Esmeralda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não sabe nem da metade. Imagino que você tenha tido algo a ver com isso. Não teria feito se não fosse necessário, Kidman. Vou terminar isso de uma vez por todas. Vou salvar a Lily. E dessa vez tenho todas as ferramentas necessárias. Boa sorte, Sebastian. E me mantenha informada, tá? É importante que eu saiba o que está acontecendo aí para poder... ...ajudar de novo. Entendeu? Sim. Entrarei em contato. Aceite a chama de... É. Espera aí! Tchau, tchau. 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 Assim que a chama desce, você queimará. Onde você foi? O hotel está limpo, Hoffman. Terminou seus ajustes? Mais pronto impossível. Ok. Estou enviando as coordenadas. Bom, aqui está. O que é isso? É um estabilizador de campo portátil. O O'Neill devia estar trabalhando nisso antes do Theodore mudar. Ele cria uma pequena área de estabilização que deve afastar o fogo. Pequena? Sua circunferência tem o tamanho de um refúgio. Grande o bastante para me proteger. Ótimo. Como funciona? Essa é a parte difícil. É um protótipo, então é meio temperamental. Eu tenho que operá-lo. Não vai querer que ele dê pau enquanto está no meio do fogo. Não posso deixar você fazer isso. É perigoso demais. Ficar aqui também, se não conseguir entrar. Além disso, cansei de me esconder. O jeito de passar por isso é trabalharmos juntos. É o único jeito de salvar a Lily. E se você precisar de uma terapia emergencial, quem vai te ajudar? Você sabe exatamente o que dizer para me convencer, Hoffman. É claro que eu sei. Sou a psicóloga da equipe. Você é? Talvez queira se preparar para isso. Me avise quando estiver pronto. Sou o Tchau. Tá pronto, Sebastian? Tá legal, Hoffman. Vamos nessa. Ok. Você primeiro. Vou ter que carregar e operar daqui. Deve nos proteger do fogo, mas não vai impedir aquelas coisas lá dentro de tentar nos matar. Não se preocupe, eu cuido delas. É a hora da verdade. Isso tá funcionando. Só se certifique de ficar dentro do domo. Vamos! Não enxergo nada através dessas chamas. Fique de olho se aquelas coisas aparecerem e me siga. Eu sei o caminho. Eu peguei. Eu peguei. Outro! Cuidado! Atrás, Hoffman! É pra isso que você está aqui! Meu Deus! Estão por todo lugar! Falta muito! Parece mais demorado quando você está aqui. Ele não quer que a gente entre. Ótimo. Significa que tá com medo. Não para agora! Estamos quase lá! Espera! Tem algo errado com o estabilizador! Pode consertar! Eu tô tentando! Só me der cobertura! Não tô funcionando! Vamos! Foi por pouco. Eu falei que era temperamental. Não! Já tá se arrependendo disso? É a minha chance de me redimir pelo que fiz com a Lily. E todos os outros que coloquei no estampo. Não, não! Não me arrependo! Merda! Minha pele tá queimando. Preciso sair dessa. Não, não! Seba! Bastion! Tudo bem? Depressa, Bastion! Não sei quanto tempo essa coisa vai aguentar! Rafa, o que está acontecendo? Está falhando de novo. Espera aí. Depressa, está ficando queijo aqui. Consegui! A gente tem que ir. Agora. Corre! A gente está quase lá. Rafa! 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 Não! Rafa! 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 Desculpa, Yukiko. Vou fazer ele pagar. Eu prometo. Depois de tudo isso, sou o único que restou. Mas ele não vai me deter. Eu vou fazer ele. É, mas dessa vez é diferente. Você não vai fugir. Você não vai fugir. Você não vai fugir.